Opa, boa noite. Boa tarde ainda, 5h27, ainda estamos na tarde. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo que estiver assistindo já o nosso canal. Então, nós vamos dar início agora à sessão de científica, de trabalhos, de pesquisa e de ensino, enfim. Nós vamos falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais, de trabalhos da graduação e da pós. E hoje eu estou aqui, uma sessão exclusivamente de mulheres, só as mulheres na ciência. Já estamos aqui com a Lorena, com a Luísa, com a Aniele, com a Mariana. E ainda temos a Thais, que já está retornando. Então, meninas, boa tarde para todas. Bom, hoje nós temos, então, nós vamos começar com, daqui a pouquinho, com a apresentação da Lorena, que é a nossa discente, discente do curso, do curso de graduação em Química. E trouxe para a gente, nós fomos super felizes com a submissão do trabalho. Parabéns pela submissão, parabéns pelo trabalho, pelo resumo que vocês apresentaram. E a gente fica feliz pelo assunto, que vocês vão discutir, que a Lorena vai apresentar aqui. E a gente convidou também, para discutir sobre esse trabalho, a professora Lara, do Departamento de Química, também. Para poder expandir mais a conversa ao final da sua apresentação. Então, eu vou, meninas, eu vou retirá-las momentaneamente, tá? Vou deixá-las guardadinhas aqui conosco, aqui no estúdio. Daqui a pouco vocês retornam para a gente apresentar, vou ficar só com a Lorena aqui, por enquanto. Bom, então a Lorena vai apresentar para a gente um trabalho intitulado Diversidade e Direitos Humanos no Ensino de Ciências. Possibilidades a partir da pauta. A gente está trabalhando da seguinte forma, de 10 a 15 minutos, para a sua fala, tá bom? E na hora que encerrar, aí eu passo a palavra para a professora Lara e para os comentários que a gente tiver aqui no chat, tá bom? Então, a palavra é sua, fique à vontade. Pode. Tá bom, obrigada. Meu nome é Lorena, como o Rodrigo me apresentou. Eu sou graduanda do curso de Química, estou no terceiro período. E hoje eu vou apresentar o trabalho sobre Diversidade e Direitos Humanos no Ensino de Ciências. Para começar o trabalho, eu queria enfatizar que esse trabalho, ele é fruto de um artigo científico que foi produzido no final da disciplina de Educação, Cidadania e Direitos Humanos. E por que trabalhar sobre esse assunto dentro das escolas, né? Então, é previsto nas diretrizes nacionais de Educação e Direitos Humanos que é necessário tratar desse assunto, principalmente de uma maneira transversal dentro das escolas. O objetivo do trabalho é principalmente explorar e abordar assuntos como LGBT, feminismo, racismo, entre outros, no ensino de ciências. E não só deixando para matérias como História, Sociologia, Filosofia. Então, para começar, precisamos distinguir o que é identidade de gênero, orientação sexual e sexo. E ter em mente que identidade de gênero e orientação sexual, elas vêm de uma construção social e não de uma construção biológica, como muitos acreditam. Então, identidade de gênero é como a pessoa se vê, como ela se sente. Tem a ver com identificação. Então, ela pode ser, se enxergar uma mulher cisgênero, que é uma mulher, se sentir mulher, que é correspondente com as características biológicas dela. Homem cisgênero, transgênero, que é a pessoa que ela não se identifica com o seu sexo biológico. E, entre outros. E até mesmo não se identificar com nenhum gênero. Temos também orientação sexual, que é sobre atração, está ligada à atração. É o que a pessoa sente por outra. E aí, a pessoa pode ser homossexual, heterossexual ou bissexual, por exemplo. E o sexo, ele é uma característica biológica, que é masculino, feminino e intersexo. O intersexo, ele também é conhecido, ou era conhecido, né, como hermafrodita. A pessoa que ela apresentava as duas características biológicas. Eu trouxe alguns índices que vão meio que contextualizar o porquê de trabalhar sobre esse assunto dentro das escolas. Principalmente porque, de janeiro a maio de 2019, foram registradas 141 mortes de pessoas LGBT no Brasil. Sendo dessas 141, né? 126 homicídios e 15 suicídios. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG que trabalha justamente na captação desses dados e divulgação deles. Segundo também um site jornalístico, o Congresso em Foco, o Brasil é o país que mais mata trans e travestis em todo o mundo. Sendo também responsável por 40% das mortes de LGBT mundiais. Aqui eu tenho um gráfico que representa de janeiro a maio de 2018. E esse mesmo período de 2019, que houve um aumento de 14% na taxa de homicídios contra pessoas LGBT. E toda essa violência e preconceito, ela acarreta na violação dos direitos humanos. Então, essas pessoas estão mais propícias a sofrerem ataques violentos. E esses ataques violentos vão de violência verbal, né? De xingamentos, de linchamentos, até mesmo sequestro e homicídio. Temos também cerceamento à liberdade de expressão. E restrição ao exercício de poder se reunir. Tratamento discriminatório em várias áreas. Por exemplo, na área de trabalho, o que acontece. E há também a violação do direito à vida e o direito de ir e vir. E mesmo tendo alguns dos seus direitos básicos violados, essas pessoas, elas conseguiram conquistar direitos que são muito importantes para a comunidade em si. Por exemplo, o SUS, atualmente, ele garante a cirurgia de redesignação de gênero para pessoas transsexuais. O casamento homoafetivo no Brasil não é mais crime. Há também muita representação política dentro da Câmara, o que ajuda que essas leis, esses projetos de lei sejam criados, pensando mesmo nas pessoas da comunidade. visibilidade em diversas áreas. E eu deixei por último o tópico que a homofobia foi criminalizada como racismo, porque esse ponto em si, essa lei em si, ela é bem recente. Ela só foi aceita em junho, 13 de junho do ano passado, de 2019. Então, até antes disso, homofobia não era crime ainda. E não tinha uma pena realmente efetiva. Hoje em dia, já temos. Agora, nós vamos voltar para a principal atividade, a principal ponto do trabalho, que é a atividade a ser proposta na escola. A gente pensou em uma sequência didática, que em primeiro momento seria apresentada aos alunos o tema, fazendo uma triagem sobre o que os alunos sabem, utilizando as seguintes perguntas, que é, se eles sabem o que é química, o que a palavra química significa para os alunos, se eles acreditam que há relação entre a química e o amor, o sentimento amor e o amar. E se a segunda pergunta tiver respostas positivas, a gente perguntaria se eles sabem como essa química age no nosso corpo. Então, é proposto, a segundo momento, o júri simulado, onde a turma seria dividida em três grupos. O primeiro grupo seria ficar irresponsável por defender que ser LGBT não é uma escolha do indivíduo. O segundo grupo ficar irresponsável por defender que é uma escolha. E ambos grupos teriam que apresentar comprovações que validem seus argumentos. O terceiro grupo seria composto por jurados que iriam analisar e decidir sobre o tempo. Então, como funcionaria? Os dois grupos responsáveis por defender essas teses, eles teriam que escolher um representante para apresentar para a turma os argumentos pesquisados. E o grupo composto pelos jurados deveriam analisar cada argumento apontado. O júri seria dividido em duas rodadas. cada grupo teria dez minutos para argumentar sobre, argumentar sobre, né, e expor as suas teses. Então, depois dessas duas rodadas, os jurados dariam o veredito. E em terceiro momento, seria apresentado o fato, de fato, a química do amor. onde seriam tratadas as três fases do amor e cada hormônio que é liberado em nosso organismo em cada fase. A primeira fase, eu quis mostrar, né, um pouco exemplificar aqui, seria a primeira fase, é considerada a fase do desejo, liberando a maior quantidade de hormônios sexuais, que são testosterona e estrogênio. A segunda fase, que é a fase da atração, que é quando o indivíduo realmente se apaixona. E nessa fase, libera dopamina e serotonina. Inclusive, nessa fase, é muito importante o cheiro. O olfato, ele ajuda muito nessa fase. Porque o nosso cérebro faz uma ligação com o cheiro da pessoa e a imagem dela. E a terceira fase, que é a fase de ligação, que é a fase do amor sóbrio e duradouro, que é liberado a ocitocina e a vasopressina. E a vasopressina, o hormônio, ele, que estimula a fidelidade e a felicidade. O terceiro momento da sequência didática seria dividido em três aulas. A primeira seria teórica, apresentando aos alunos as estruturas dos hormônios. E seria também voltada para sanar as dúvidas sobre esse tema. A segunda aula seria experimental, seria a extração de óleo essencial. Nessa segunda aula, a gente pensou, levando em consideração, que atualmente no Brasil, as escolas, principalmente públicas, elas não têm estrutura, geralmente de laboratório. E a gente optou por fazer, por exemplo, a extração de óleo essencial, que utilizasse um meio alternativo e que a gente pudesse fabricar e ajudar os alunos nisso para que ela ocorresse. E a terceira aula seria experimental também para testagem de pH de amina e eles teriam que identificar os hormônios, as estruturas deles. Então, conclusões finais. Por mais que a abordagem desse tema está prevista por lei, a gente encontra uma grande dificuldade para tratar sobre o assunto, principalmente porque a nossa população, a sociedade em si, ela tem muito medo de uma propaganda LGBT. E que dificulta o trabalho do professor em passar esse conhecimento e ensinar sobre compreensão e respeito ao próximo. Então, é necessário essa compreensão e entender também que essas pessoas, por mais que elas façam parte de uma minoria, o direito delas ainda assim deve ser resguardados. E esse ponto é bom, é bom frisar um pouco desse ponto que estou tocando nele, pelo fato que no atual governo, por exemplo, esses direitos, esses direitos não estão sendo totalmente resguardados, e há um discurso que dissemina muito isso. E sobre a abordagem química, sobre esse tema, a gente preferiu trabalhar de uma maneira mais sucinta, apontando diretamente para ele em apenas um momento. E é isso. Obrigada. Essas são as referências histórias. O microfone, Rodrigo. A gente é, ó, é muito gestão de coisa, de botão. Ô, Lorena, parabéns, ficou super claro o seu trabalho, eu achei que a ideia, né, muito interessante, muito dentro da palestra de ontem, né? Sim. Super legal. Agora, eu entendi bem a sua pergunta, que eu já estava assistindo o chat, você estava lá perguntando, acho que legal, acho que... Foi. Super atual, né? Tudo a ver, é isso mesmo que você falou, atual governo, a gente tem que, vai ter que brigar em dobro, né? A gente tem que incluir isso, sim. Nosso curso aqui é um curso de licenciatura, antes de tudo, e esse trabalho, nossa, ele é super enriquecedor e inovador. Acho que para o curso, pela abordagem química, eu não tenho dúvida. torne-se um trabalho inovador. Eu vou deixar a Laura falar primeiro, né, porque ela vai ter uns assuntos para mais propriedade para, né, devolver com você, mas eu tenho umas perguntinhas, depois eu posso te dar um passo. Tá bom. E, Lorena, que bom ouvir, né, ver aqui o seu trabalho, seu trabalho da Débora, né? Isso. Esse trabalho, como você disse, foi fruto da disciplina que eu ministro no semestre passado, com alguns outros avanços aqui, que vocês fizeram, não é fruto de uma pesquisa, mas foi de uma pesquisa durante a disciplina. Isso. Então, se fosse uma pesquisa maior, a gente ia ter mais elementos até, né? Fica, né, a dica aí, que a gente precisa de essas questões. A questão, quando a gente pensa nessa questão da questão LGBTQ, dessa pauta, eu lembro bastante do seminário de vocês e os nossos seminários nas disciplinas, quando a gente discute opressões no capitalismo, né, e aí a gente discute o movimento feminista, a pauta LGBTQ, entre outros, e aí a gente vai selecionando a cada semestre, é sempre, essa é uma pauta, né, assim como o feminismo também, muitas vezes, que é porque ela está muito presente na nossa vida, né? A gente visualiza isso o tempo todo. E a gente está numa fase, né, a gente está num momento da vida que, se a gente pensar bem, veja, as pessoas se sentem no direito de agredir, ou até mesmo matar alguém por quem ela faz sexo, né, por o como ela escolheu ou quem ela escolheu para fazer isso. Em que pé nós estamos enquanto sociedade, enquanto humanidade, para chegar num ponto, né, da gente ter esse tipo de dilema, isso não faz sentido nenhum, nenhum, né, e claro que essa questão, ela está arraigada, né, numa moral, que é uma moral burguesa, né, que é uma moral que está aí colocada, por isso que, assim, até ontem a gente discutiu isso um pouco ontem, né, na palestra, quando a gente fala de que essas questões, elas não estão dissociadas da organização da sociedade, né, por isso que eu acho até mais que o palestrante de ontem, que essas questões, elas estão muito relacionadas a questão de classe, a organização da sociedade, né, porque a estrutura econômica e a estrutura cultural, elas não estão dissociadas em nenhum momento, né, as coisas não vão se resolver sozinhas, a gente precisa, essa é uma pauta, né, o direito dos humanos é uma pauta, né, uma pauta que a gente tem que levar, enfim, mas ela está permeada, né, são muitas discussões que estão colocadas, né, ali, e aí quando a gente fala de educação e direitos humanos, eu sempre comento, né, comentei também na live do curso, né, que a gente não está falando de uma coisa coloridinha, bonitinha, olha o tanto de problema que a gente tem, né, é uma discussão que é muito séria e que a gente precisa discutir isso dentro das escolas, dentro das universidades, que isso não vai, isso não vai transformar tudo, mas é um passo que a gente precisa, a gente precisa avançar, né, a gente precisa avançar no nível das, de formação de consciência política, né, e social também, nesse sentido, então, isso eu acho que é muito importante, e trabalhos como o seu, Lorena, né, para dentro, aqui nesse espaço, discutindo aqui, dentro do encontro da química, é muito importante, né, porque muitos, muitos de nós fazendo curso de licenciatura, primeiro, licenciatura para ser professor, né, às vezes a gente esquece um pouco disso, né, mas licenciatura para ser professor, né, mas além disso, além disso ser essencial para a sua vida de professor, ela também é essencial para a sua vida enquanto ser humano, enquanto gente, né, para a gente não ficar perpetuando isso, e a gente via na disciplina, por exemplo, o quanto de conflitos familiares que a gente tem em relação a esses problemas, né, a gente estabeleceu muito diálogo porque isso toca na vida de todo mundo, da avó, da mãe, da tia, porque isso está em todos os espaços, né, então quando a gente consegue se colocar nesses espaços também, levantar uma pergunta, não sair brigando com todo mundo, né, mas levantar uma pergunta, uma questão e tal, a gente, a gente avança, a gente avança, né, enquanto sociedade, a escola é um espaço, assim, que a gente não pode perder, a gente tem que disputar esse espaço para essas discussões também, né, porque até na, nas diretrizes, né, que foi um avanço, né, a questão dos direitos humanos, ela, apesar de, de limitante, muito limitante tudo isso ainda, ela teve muitos avanços na legislação, a gente tem uma, a diretriz, né, que você citou lá no início, né, diretriz nacionais para a educação e direitos humanos, e, e dentre os pilares dela está o respeito à dignidade humana, né, e, e essa questão, né, da diversidade, ela está extremamente relacionada a isso, e também a questão da igualdade de direitos, como você bem disse, né, e a própria questão da laicidade, que tem uma relação muito grande, às vezes, da religião, especificamente sobre esse tema, né, e apesar de a gente ter avanços, né, a gente, né, a gente ainda tem muitos percalços aí nesse sentido, e a gente precisa promover uma educação laica, isso é um compromisso nosso enquanto professores, ah, não vou discutir isso porque, ah, porque a minha religião não permite, gente, a educação é laica, né, a gente tem liberdade religiosa, mas a gente tem que oferecer uma educação laica, né, essas questões, elas têm que ser discutidas, e eu acho que quando a gente discute isso em temas que não são, por exemplo, numa disciplina, numa disciplina de literatura, ou de história, quando isso aparece numa disciplina de exatos, como química, né, a gente consegue relacionar isso pra além de uma coisa, porque eu tenho a sensação, às vezes, que parece que os professores de humana vão na sala de aula só falar a sua opinião, como se não tivesse uma fundamentação científica naquilo, né, e é, absolutamente, não existe nada disso, mas quando a gente trata isso em outras disciplinas, né, a gente tem uma fundamentação, né, de outra área, eu acho que isso tem um valor muito grande pra formação na escola, né, então eu acho que é muito importante, né, como você bem disse, né, eu queria levantar aqui, né, com você, Lorena, um pouquinho sobre a escolha das suas atividades aqui, por que que você escolheu trabalhar primeiro com o juros simulado, né, o que que o juros simulado é, por que, né, o juros simulado, e um pouquinho de como, né, como melhor você pensou essa sequência didática, né, por que o experimento, como que você poderia falar um pouquinho disso pra gente? sim, eu pensei sobre o juros simulado, porque ele estimularia justamente os alunos a formar as suas opiniões, criarem síntese de ambas opiniões, né, de tanto de quem achava que era uma escolha e quem achava que não era uma escolha, e fazer uma síntese disso, e tipo assim, eu escolhi, eu não, né, não foi só eu, eu e a Débora, a gente achou que seria uma boa ideia, porque também foge, acho que, daquele padrão que a gente tem na cabeça, que a aula de ciências é atividade laboratória, e que não poderia trabalhar dessa maneira, e, então, a gente pensou nesse sentido, por que estimularia o trabalho em grupo, né, e o juros simulado, ele tem um grande peso nisso, por isso ele em segundo momento, e a gente pensou que seria melhor uma sequência didática, para não trabalhar o assunto como se ele fosse fora da matéria, como se não tivesse a ver, a gente está trabalhando isso aqui, hoje, amanhã, voltamos à vida normal, e não, porque é um assunto recorrente na sociedade, e está em volta da gente, pode estar até dentro mesmo da sala de aula, então, por isso a sequência didática, porque a gente, primeiro, mostraria um ponto, e ia trabalhando ele durante o percurso, para chegar no final, e os alunos verem que tem a ver, sabe, de, é aquilo que você falou, né, que abre os olhos, que não é só uma opinião, é algo que tem comprovação, e que, é, que realmente não é uma, tipo, como as pessoas falam, né, não é uma escolha, eu não escolhi ser assim, é, do mesmo jeito que, é, você não escolheu ser hétero, o outro não vai escolher ser gay, e nem nada desse tipo, então, eu acho que é importante trabalhar, dessa maneira, principalmente, porque, dá uma conscientizada, e, principalmente, como, é, começando dentro da escola, porque ali você começa a montar, é, seu caráter, e começa a ser, mais crítico com as informações que você recebe, né, não é só o que, tipo, falam, e aí, pronto, acabou, não, e aí, foi basicamente isso, a gente escolheu os experimentos, o da, o da extração de óleos essenciais, porque ele faz um link com, é, o sentido do olfato, né, com o cheiro, que ele tá presente nas fases do amor, na segunda fase, que libera o hormônio, por exemplo, da dopamina, e da serotonina, e faz esse link, o nosso cérebro, ele faz esse link, né, como eu disse, da, do cheiro da pessoa amada, com a imagem dela, e, o nosso olfato, ele é muito importante, principalmente, nessa fase do amor, e, o, o terceiro experimento, a gente pensou mesmo, sobre, pra fazer um link, tipo assim, com os hormônios, que são liberados, pelo nosso corpo, durante, o, o ato de amar mesmo, de, de estar, amando alguém. Sim, eu achei bem interessante, a escolha, né, do, das metodologias, né, porque, a gente tá misturando aí, o giro simulado, que é uma metodologia ativa, inclusive, que é muito indicada, na educação de direitos humanos, porque ela promove o diálogo, o entrosamento, tem todo o processo, que é antes ali, do processo do júri, né, que é de preparação, que é de estudo, que é de pesquisa, e promove a autonomia do aluno, que é muito interessante, né, por conta disso, e, e depois, né, articulando isso, com uma sequência didática, que inclui, inclusive, a questão do experimento, e tal, ou seja, eu acho que articulou bem, eu achei bem interessante mesmo, essa escolha, acho que o Rodrigo tem algumas questõezinhas aí, sobre a, mais especificamente, né, sobre a química, mas queria fazer uma outra, uma outra, uma outra questão, questão não, né, uma outra consideração aqui, né, que é a questão que a Lorena citou também, da questão de alguns direitos, que a gente já conseguiu, né, e esses direitos, né, só pra gente deixar claro, explicitar, né, que são direitos que não vieram do céu, né, gente, foram direitos, né, que foram conquistados aí, historicamente, né, pela comunidade, né, incessantemente, né, lutando, e ocupando os espaços aí, necessários, em vários âmbitos, né, da sociedade, pra que isso, pra que esses direitos fossem conseguidos, e mesmo assim, a gente vê como que, na prática, isso não funciona, e aí, quando a gente vê, por exemplo, né, no cenário que a gente viveu, eleitoral de 2018, que a gente tem, de novo, né, um candidato que, o tempo todo, né, se mostra homofóbico, e a gente, né, ó a expressão, né, do Brasil, de hoje, né, e isso acaba demonstrando, na verdade, de não que, não o quanto uma coisa ruim, uma pessoa ruim, mas o quanto essa questão, ela está impregnada socialmente, né, como isso virou senso comum, e como a gente precisa utilizar das armas científicas, né, do pensamento crítico, para avançar em relação a isso. Então, era só essa consideração mesmo, parabéns, Lorena, pelo seu trabalho, feliz, obrigada, que você esteja aqui, né, compartilhando, né, essa experiência com a gente. Nossa, é, acho bem interessante, assim, eu fiquei super feliz com a presença do trabalho, com a submissão do trabalho, né, justamente para provocar, né, esse momento, às vésperas de apresentações, que vão trabalhar naquela ciência totalmente aplicada, tecnológica e tal, que tem o seu, é um valor completamente diferente, né, Então, assim, ontem, já assistindo, né, Lorena, a palestra, né, sobre, né, o professor Roberto, né, sobre, sobre isso, exatamente, né, eu fico assim, ali a gente começou a enxergar as brechas, como tem ramos e galhos para a gente explorar a química dentro disso, né, dentro de temas que são da realidade brasileira, dentro, e de uma realidade violenta, né, então, quando você traz o assunto LGBT para a química, é uma arte o que você está fazendo, né, dentro de um tempo totalmente, é, difícil, né, que o país não quer lidar com ele, né, nós somos um país que não quer, a gente não quer lidar com muita coisa, né, a gente não quer lidar com muita coisa. E pronto. Exatamente. Colocar de base na tapete. É, isso existe, então, assim, a questão científica a respeito de, isso, a escolha, né, do que você vai decidir como opção sexual ou de gênero, ou seja lá, se isso é dependente de uma, de uma questão biológica ou não, isso ainda é uma discussão na sociedade científica. Então, por que a gente não vai discutir dentro dos cursos? Né? A gente tem mais a que discutir, não há certeza nenhuma sobre isso, mas uma certeza há, o país é violento, não só o país, muito, muita parte do mundo ainda é, e se a gente não encarar e buscar formas de trazer essa discussão para dentro do espaço acadêmico e de educação, né, das escolas em geral, de forma que você está propondo, científica, a gente não vai para um lugar nenhum. Então, é por aí, parabéns, super parabéns, eu fico super satisfeito porque a gente ficou muito tempo com um professor da área, uma professora da área, e agora a gente tem a área, e você vê que isso vai estimando, né, o curso de química sofreu nos últimos anos porque a gente perdeu o nosso professor, antigo professor Eduardo, que era pedagogo, que trabalhava, né, na época com os alunos, todos, todas as questões, minoria, política, enfim, e você vê como que os resultados são importantes, então, assim, super feliz. Eu tenho uma perguntinha, uma dúvida que eu tenho a respeito do experimento, que é esse processo é difícil, né, limicar. Acho que a proposta inicial é super legal. Acho que você está no... Eu sinto, né, eu estou aprendendo aqui, mas eu sinto que o caminho é bom, usar olhos essenciais, eu acho que isso tem tudo a ver problematizar isso, porque a gente escolhe com quem a gente vai relacionar, e o olfato pode ser fundamental para isso, entendeu? Às vezes não é a aparência, às vezes não é o sexo do outro, mas é... A gente tem, quimicamente, como reconhecer o que nos faz bem em termos de cheiro e de olfato. Então, acho que a primeira parte você me explicou bem, eu entendi super bem. Você vai trabalhar essa questão do desenvolvimento do afeto através do cheiro, do olfato. Isso. Né? Afeto através do olfato. Acho que é legal isso. Fico eu na dúvida a respeito do segundo experimento. Você vai trabalhar pH de aminas. Você podia só explicar um segundinho, achei interessante, mas eu perdi o link. Então, o pH de aminas, tipo, o segundo experimento, ele seria para não deixar só a questão dos hormônios, tipo assim, sem muita interação com o restante. então seria identificação do pH de uma amina e aí os alunos teriam que identificar quais estruturas tem e tipo com a amina que a gente usaria, né, no caso. Eu não coloquei nenhuma específica porque também depende de disponibilidade e essas coisas, mas seria em tese isso. Entendi. Você está pensando em dopamina, todos os hormônios têm esses grupos aminos, então você faria tipo uma escala de aminas com aminas mais baratas do que hormônios, né, de verdade. É, com certeza. Você poderia simular a identificação. É, você pode pensar nisso, porque hormônio é muito caro, né, você conseguir comprar para pensar e fazer isso na escola ensino médio, por exemplo, né, é difícil, até mesmo na graduação seria difícil, mas talvez um conjunto de um kitzinho de aminas com pH próximo do que são os principais hormônios que você quer discutir, que você vai discutir nas suas aulas, na parte teórica, talvez você pode simular, olha, eu tenho três amostras, qual é o hormônio XYZ, não precisa você, né, a gente tem que ter a coisa lúdica também, senão a gente não pode só trabalhar com o récord, a gente tem que ter a coisa lúdica, mas parabéns, está no caminho, eu pelo menos, assim, é um aprendizado para mim também, estou vendo aí e a gente tem que, o professor ontem, o Alberto falou, né, sobre isso, não dá para no Brasil eu falar de química orgânica na feira, dá, é muito fácil, eu sou química orgânica, eu concordo plenamente com ele, eu posso ir em qualquer lugar, eu não posso falar de química orgânica, difícil, e a nossa obrigação é esse exercício, né, de falar nesses espaços, é um desafio, parabéns, você está no caminho, tá, você e a Débora, né, e vocês têm uma interlocutora boa agora, tem aí a universidade também, que tem outros profissionais, é investir no conhecimento, parabéns. Obrigada. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar essa primeira parte, e eu vou convidar a próxima. Ah, Lara, pode encerrar, pode falar, fique à vontade. Não, só estava dando parabéns, parabéns, Lorena. Obrigada. Muito obrigada. Então, tá, muito obrigado, Lara, pela contribuição, tá, a gente fica super feliz com você aí, ajudando na comissão de organização, investindo na licenciatura, a gente já percebeu que a Lara é uma guerreira da licenciatura aí, ela vai brigar, e a gente está precisando disso, a gente está precisando muito. Lorena, brigadão, tá, eu vou, fique com a gente na sala, por favor, tá, se você quiser fazer uma pergunta, a hora que você quiser, eu te retorno aqui, e você faz parte dessa sessão, então, vai embora, não. Tá bom, então, vamos dar continuidade, né, às nossas apresentações, eu vou dar agora, a nossa querida Thaís, que ontem, teve que nos abandonar, forçadamente, porque não funcionou, né, Thaís, vai funcionar, com certeza, vai tudo certo, né, deixa eu só buscar aqui, certinho, o nome da sua apresentação, eu estou com ela aqui também, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir sim, você está me ouvindo num tempo bom? Sim. Ótimo. Então, Thaís, vou apresentar rapidamente aqui, a Thaís Machado Lima, ela é orientada do professor Lucas Franco Ferreira, que é da, do programa de pós-graduação da química, na área de química analítica, e trabalha com biosensores, é uma área super forte aqui no programa de pós-graduação em química, nós vamos dar um choque, né, um contraste agora, a gente acabou de sair de uma área também super interessante, falando sobre, sobre, ensino, e sobre questões, né, de diversidade, direitos humanos, e agora a gente vai retornar, então, para, para os nossos temas de, de, pós-graduação da química, então, a Thaís vai nos apresentar agora o trabalho intitulado Utilização de eletrodos de grafite modificados com filmes poliméricos aplicados na determinação de metais pesados. Então, Thaís, fique à vontade, tá, de 10 a 15 minutos, e depois eu vou convidar o professor João Paulo para poder participar aqui da discussão aqui no vídeo, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Boa noto, Lucas Franco Ferreira, no programa de mestrado, e eu vou apresentar o meu trabalho que é intitulado Utilização de eletrodos de grafite modificados com filmes poliméricos aplicados Então, os metais pesados, eles há muito, eles são conhecidos pela população, mas somente depois da Revolução Industrial que eles vieram a ser aplicados em grande escala na indústria. Com essa grande aplicação desses metais pesados, vieram a surgir tanto como problemas ambientais como problemas de saúde. Dentro desses metais pesados, existe o cadmo e o chumbo, que são metais que são ágeis de toxicidade. O cadmo, ele é aplicado em fungicidas, em baterias, na fabricação de borracha e também em pigmentos. Contudo, ele apresenta uma alta toxidade, como eu falei, e quando ingerido ou inalado, o chumbo, o chumbo, ele é aplicado na mineração, em baterias, em revestimento e também em pigmentos, que incluem os cosméticos. E o chumbo também, ela apresenta uma alta toxidade, hepáticas e doenças renais. Devido a essa alta toxidade desses metais, a Anvisa estabeleceu padrões que limitam a quantidade máxima desses metais que devem existir em algumas amostras. Por exemplo, em influentes, a quantidade máxima de cátimo deve ser de 200 ppb e a de chumbo de 500 ppb. Na água potável, essa quantidade máxima de cátimo deve ser de 5 ppb e a do chumbo de 10 ppb e em corantes artificiais, 100 ppm de cátimo e 20 ppm de chumbo. Como existe esse padrão que limita a quantidade desses metais nessas amostras, devem haver também técnicas que identifiquem e verifiquem se essas normas estão sendo seguidas. E as técnicas eletroquímicas, elas são viáveis no emprego da detecção de metais porque é uma técnica que apresenta uma elevada sensibilidade e um custo relativamente menor em comparação com as técnicas de espectroscopia que são utilizadas. Uma forma de utilizar essa técnica eletroquímica é através da modificação de eletrodos. No nosso trabalho, a gente trabalha com eletrodos de grafite e nós modificamos essa superfície do grafite através da eletropolimerização. A eletropolimerização, que é também chamada de polimerização eletroquímica, ela é feita com uma célula de três eletrodos, sendo o eletrodo de referência, o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho, que é o eletrodo de grafite. Um eletrólito suporte e um monômero, de forma que a oxidação desse monômero sobre a aplicação de um potencial, faz com que sejam formados filmes poliméricos. No nosso trabalho, depois de alguma seleção, nós escolhemos o ácido paracumarico como nosso monômero. Ele possui um grupo fenol e um ácido carboxílico. Assim, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver um sensor eletroquímico para a detecção tanto de cádium quanto de chumbo, utilizando eletrodo de grafite modificado com fios poliméricos derivados do ácido paracumarico. Então, a primeira coisa que a gente faz é preparar os eletrodos. Nós montamos esses eletrodos com uma base de teflon que é encaixado em uma parte condutora e então nós colamos o grafite com uma cola de prata. A gente leva esses eletrodos em uma estufa que fica por cerca de 10 minutos a 200 graus Celsius depois retira e veda com araldite retorna para a estufa e fica por cerca de mais 15 minutos. Esses eletrodos eles ficam para uma secagem completa por cerca de um dia. Aí, no dia seguinte a gente lixa esses eletrodos para que fiquem uma superfície homogênea e aqui está o resultado final do nosso eletrodo em que busca para que não haja contato da solução com a parte elétrica. Nós caracterizamos o filme formado em que fizemos o estudo do meio reacional a análise do número de ciclos durante a eletropolimerização e a análise da velocidade de verredura na eletropolimerização. Também fizemos um teste de repetitividade e construímos curvas de calibração. O primeiro resultado que temos é o estudo do meio reacional em que nós modificamos o eletrodo ou seja nós fizemos a eletropolimerização primeiro em meio ácido e depois em meio básico e nós colocamos tanto os eletrodos modificados quanto o eletrodo não modificado em uma solução contendo 200 pv dos dois íons. De cinza nós podemos perceber que o eletrodo quando ele não foi modificado ele não apresentou sinal nem para o chumbo que é por volta de menos 06 volts nem para o cadmo por volta de menos 08 volts indicando assim que o eletrodo precisaria ser modificado para ser sensível a esses íons. Quando o eletrodo foi modificado em meio ácido que é o de vermelho apresentou sim um sinal mas quando ele foi modificado em meio básico esse sinal foi muito maior então nós optamos por fazer essa eletropolimerização em meio básico. Também testamos o número de ciclos durante a eletropolimerização que é feita através da voltometria cíclica e nós testamos 10, 25, 50, 75 e 100 ciclos e foi possível perceber aqui em azul que quando o eletrodo ele foi modificado com 25 ciclos o sinal foi muito maior para os dois íons quando comparado aos demais. nós também variamos a velocidade de verredura durante a eletropolimerização e essa velocidade ela foi variada com 10, 25, 50, 75 e 100 milivolts por segundo e quando a eletropolimerização ela foi feita a 50 milivolts por segundo que é o de azul o sinal foi muito maior quando comparado às demais velocidades. Aqui tem o perfil final da nossa eletropolimerização em que nós otimizamos as condições como sendo uma eletropolimerização em meio básico com 25 ciclos de 25 ciclos a 50 milivolts por segundo numa faixa de potencial de menos 0,25 a 0,8 volts. E aqui nós podemos perceber que por volta de 0,4 volts há um pico de oxidação desse monômetro. nós também submetemos o eletrodo a diversas medidas numa solução contendo um ppm de cadmium de chumbo e pudemos perceber que não houve uma variação elevada da corrente entre essas repetições o que nós consideramos como uma boa repetitividade. E por último nós construímos curvas de calibração. Primeiro nós construímos uma curva com os dois ios juntos na mesma solução e essa curva ela foi construída a partir de dois ppb até uma escala de ppm e no estudo inicial que nós fizemos foi possível perceber que o nosso sistema ele tinha duas faixas lineares uma na escala de ppb e outra na escala de ppm. Como o nosso objetivo é identificar quantidades traços que são quantidades muito baixas nós resolvemos trabalhar com a faixa na escala de ppb. Com o intuito de analisar a influência de um íon sobre o outro nós também fizemos curvas de calibração em soluções contendo cada um dos íons de forma separada. Então essa curva aqui representa a curva do cádimo que também foi testada na mesma faixa linear na mesma faixa de trabalho e o cádimo apresentou uma faixa de trabalho de 200 ppb até por volta de mil ppb que seria um ppm apresentando também um bom ajuste linear. O chumbo também ele foi testado naquela mesma parte inicial e ele apresentou uma resposta linear a partir de 91 ppb até por volta também de 1 ppm com um bom ajuste linear. E então nós calculamos os limites de detecção tanto para os íons em solução na mesma solução quanto para os íons em soluções separadas. O cádimo quando ele estava sozinho na solução ele apresentou um limite de detecção de 10,89 ppb e quando ele estava junto com o chumbo o limite de detecção de 19,55 ppb. o chumbo quando sozinho ele apresentou um desvio um limite de detecção de 14,66 ppb e quando ele estava com o cádimo ele apresentou um limite de detecção até menor com cerca de 13,57 ppb. O que a gente percebeu é que um íon assim ele não influenciava negativamente o outro não teve uma alteração muito grande que limitasse a detecção dos dois íons juntos. Assim a gente pôde concluir inicialmente que a utilização desses gimos poliméricos derivados do ácido paracumarco modificados em meio básico é uma alternativa promissora na utilização de detecção dos íons chumbo quanto dos íons cádimos em meio acoso em baixas concentrações de ambos os íons tanto em conjunto quanto separados. E aqui tem as nossas principais referências. Muito bem. Thaís, você está conseguindo me ouvir? Thaís, está me ouvindo? Estou. Está com um pouquinho de delay, eu acho. Só. Deixa eu ver se o meu microfone está ligado. Está me ouvindo agora? Estou. Ah, ótimo. Então, o João está aqui. Deixa eu até convidar o professor João aqui, porque aí se ele tiver alguma pergunta ele já aproveita e faz, senão eu tenho algumas dúvidas também que eu fiquei. Fala, João, tudo bom? Está conseguindo me ouvir aí? Está bom, Rodrigo, está me ouvindo aí? Está bom. Está ouvindo. A gente está meio tenso, porque chega essa hora de noite e a luz cair, internet, tudo acontece. bom, então, primeiro agradecer ao professor João por participar aqui desse grupo de discussão, então eu convidei o professor João porque ele trabalha com um pouco de eletroquímica, o João trabalha com um pouco de tudo, essa que é a verdade. Então, os trabalhos do programa de pódio de graduação estão ficando cada vez mais heterogêneos e isso é muito bom, então a gente tem que ter pessoas sempre para atacar para todos os lados e o João vai nos ajudar aqui a promover uma discussão, tá, Thaís? João, se você já tiver alguma... Tá, bom. Conseguiu acompanhar a apresentação? Se você tiver alguma questão, fica à vontade. Bom, então obrigado, Rodrigo, pelo convite. Parabéns, Thaís, pela apresentação. Eu perdi um pouco o início aqui da apresentação. Então, eu vou te fazer algumas perguntas que talvez me ajudem a fazer uma discussão com você. Então, a primeira pergunta é, por que o ácido fumarico? Então, a primeira coisa que eu fiz ao entrar no mestrado... Peraí, que eu estou escutando. Oi? Ah, tá. Tá dando pra ouvir? A primeira coisa que eu fiz ao entrar no mestrado foi testar alguns monômeros. E aí a gente modificava os eletrodos e colocava, aplicava ao nosso sistema. Como o ácido paracumarico ele apresentou uma resposta melhor, nós estamos utilizando ele. Tá. E... Você tem alguma justificativa do porquê da polimerização em meio básico ela ter sido gerada um material mais eficiente do que a polimerização em meio ácido? Então, nós até discutimos isso na apresentação em seminários 3, porque esse ácido aí, ele tem dois pKa's. E nós ainda vamos propor um mecanismo tanto em meio básico quanto em meio ácido. entender melhor porque o sinal foi bem melhor no meio básico. Tá bom, Thais. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta aí relacionada à química inorgânica, né? Qual que é o pH das soluções de cádino e de chumbo que você fez? Nossa, eu não cheguei a medir. Tá. E aí, o meu questionamento é o seguinte, será que se você alterar, na verdade, tanto o chumbo como o cádino, pode ser que, dependendo do pH que você fez, eles não estejam como íons dois mais, né? Talvez eles tenham sofrido alguma hidrólise parcial, enfim, eu não sei, né? Porque eu não sei a condição do seu meio. Nós fizemos no tampão acetato, agora que eu... Tampão acetato, então é em torno de quatro e meio, né? Isso, quatro e meio. Tinha esquecido disso. E nessas condições, os íons cádimo e chumbo, eles ainda estão como íons livres ou eles estão já com uma hidroxila ligada? Você sabe? Ah, eu acredito que estejam como íons livres ainda. Tá. E aí, enfim, eu dou uma sugestão, né? Eu não sei exatamente o que acontece durante a polimerização, mas talvez se pegar esse esse filme polimerizado em meio ácido, se fazer uma neutralização posterior em meio básico, fazer uma lavagem, enfim, uma solução, sei lá, um bicarbonato, não precisa ser um N-A-O-H, né? Pode ser uma solução mais ligeiramente básica, uma base mais fraca, né? E realmente voltar a testar. E aí, a minha sugestão também é verificar como que está o chumbo e o cádimo nas condições de pH que você testou, né? Se você subir um pouquinho, né? Será que ele muda a hidrólise dele, né? Os ligantes que estão, as águas, enfim, as hidroxilas que eles vão ligar, né? Porque eles são ácidos, né? São aqua-ácidos, né? Nós até fizemos um estudo de pH, só que ainda nós estamos tratando os dados e para analisar melhor essa questão também, nós fizemos um ciclo com o filme variando o pH de 1 até 12. Ah, legal. É, porque aí você vai mudar totalmente a estrutura dos íons, né? E aí pode ser que melhore ou piore o sinal, né? Você pode ter um ganho aí, inclusive, no seu limite de detecção, né? E aí, enfim, só para encerrar aqui, o seu limite de detecção é em torno de 10 a 20 é ppb? Isso. como é que está comparado com a literatura, enfim, com algum método já relatado, isso é alto, é baixo, enfim? É um, são valores bons, porque na literatura algumas técnicas, elas, elas detectam na faixa de ppm e outras vêm a chegar em ppb, então, é um valor bom, ainda comparando com as amostras também, com os limites estabelecidos. Está ótimo. Eu estou satisfeito, Thais, parabéns, tá? Obrigada. Deixa eu retornar aqui. Bom, é o que eu ia tirar dúvida, na verdade, Thais, o João já perguntou, que ela estava na dúvida do porquê de escolher esse ácido para polimerização. Eu acho que foi justamente a primeira pergunta do João, né? Então, Thais, meus parabéns, acho que você, você já está em que período e em que semente? Eu já estou indo para o quarto, eu defendo em fevereiro. Ah, você defende agora já, então o trabalho também já está bem no caminho, né? Acho que está tranquilo para você. Já, já está bem no caminho. Ótimo. Parabéns, fico feliz que hoje deu certo, né? Obrigada. Gratidão a Deus. Falhou um pouquinho nisso, mas depois parece que a coisa pegou no tranco. Foi ótimo. Tá bom? Então, muito obrigado. Tá bom. Eu vou... Eu que agradeço. E você fica aqui conosco, tá? Na sala. Se quiser perguntar, só me falar que a gente te coloca aqui no ar, tá bom? Tá bom. Um abraço. Bom, agora, dando continuidade, né, para as nossas apresentações, agora nós vamos conversar com a Luísa, né? Então, deixa eu colocar a Luísa aqui conosco. Oi, Luísa, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Que bom que você está nos ouvindo bem. Estou ouvindo super bem, tá bom? É que ótimo. Luísa, você também é aluna do professor, né, orientado do professor Lucas, né? Isso. Ah, legal. Então, a Luísa, Luísa Guiar de Nascimento, a Luísa eu já conheço, que ela já fez disciplina com a gente, comigo, né, de bioquímica, então, já sei um pouco do seu trabalho, né, Luísa? A Luísa vai apresentar aqui pra gente hoje o trabalho dela, de mestrado, né, intitulado Desenvolvimento de Biosensor Eletroquímico para Diagnóstico de Covid-19, ou seja, um trabalho super atual e de grande interesse pra todos, né? Então, Luísa, fica à vontade, tá? Você tem aí 10 a 15 minutos e depois a gente volta aqui pra conversar, tá bom? Tá, joia, Rodrigo. Muito obrigada. Boa noite pra todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando pra vocês. Como o Rodrigo já apresentou, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de um biosensor eletroquímico para o diagnóstico de Covid-19. Eu sou Luísa Nascimento e estou junto nesse trabalho com os professores doutor Danilo Bretas e o meu orientador, doutor Lucas Franco. Estamos aí no meio de uma pandemia global por causa do coronavírus e todos sabemos que ele tem um contágio muito rápido e por isso a pandemia rapidamente evoluiu para um nível global. E esse vírus, apesar de ter uma letalidade baixa, ele ainda pode resultar em casos muito graves, chegando até a óbito e as implicações que ele vai deixar aí permanentemente nas pessoas infectadas ainda são desconhecidas. Atualmente, o diagnóstico padrão de Covid-19 é a técnica de PCR. Só que, no entanto, a técnica é cara, é um exame caro, exige profissional especializado e ela demanda tempo, apesar de ter uma taxa de exatidão muito alta. Existem testes mais rápidos, no entanto, eles têm alta taxa de resultados falsos e mesmo o PCR ele ainda precisa que a pessoa tenha uma carga viral muito alta, ou seja, quando ela já está apresentando sintomas. E isso, quando se trata de uma pandemia global, não é um requisito muito bom. Os biosensores, no entanto, como eles são produzidos com um sistema de reconhecimento específico, que a gente chama de sonda, ele consegue fazer esse diagnóstico com a mesma exatidão do PCR, que é o exame padrão, e ele ainda pode oferecer alta sensibilidade, o que permite o diagnóstico precoce, ou seja, a pessoa infectada ainda tem uma carga viral bem baixa, não apresentou sintomas e a chance dela ter contaminado outras pessoas ainda é muito pequena. No nosso trabalho, a gente desenvolve esses biosensores a partir de um eletrodo impresso de grafite, como esse da imagem. esse dispositivo, na verdade, ele tem, junto com ele, três eletrodos. Um deles é o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, que ele vai atuar aí como se fosse um potencial zero da nossa célula eletroquímica, ou seja, todos os valores de corrente de potencial medidos nas técnicas que a gente aplica são com referência a esse eletrodo. A gente tem um contra-eletrodo de grafite, que ele vai atuar aí intermediando as transferências de carga para evitar que a célula tenha um curto-circuito e o eletrodo de trabalho, que é o que a gente tem interesse, que é onde vamos realizar todas as modificações em sua superfície para que a gente consiga, então, chegar no biosensor que possa fazer a detecção de COVID-19 em amostras reais. A etapa de modificação, esse eletrodo, primeiro, a gente faz um tratamento nele em ácido sulfúrico e depois a gente parte para a modificação da sua superfície com a eletropolimerização de um filme de paranesidina, que é um composto para substituído de anilina e a partir da aplicação da técnica de voltamento recíclico que a gente consegue fazer esse filme polimérico. Basicamente, a técnica consiste da varredura em velocidade constante de intervalo de potencial, no nosso caso foi de menos 0,2 volts até 0,9 volts e essa varredura ela vai em um sentido e no sentido contrário, completando, então, um ciclo. E, com isso, a solução contendo monômero ela vai passar para o processo de oxirredução formando, então, o polímero, o filme polimérico. A gente consegue verificar se esse filme foi, de fato, formado também com a voltametria cíclica na solução branco. A nossa paranesidina a gente prepara ela em uma solução de ácido sulfúrico 0,2 molar e fazendo branco somente na solução de ácido sem a presença do monômero, a gente consegue verificar na curva preta para o eletrodo de grafite puro sem nenhuma modificação que ele não tem nenhum pico de corrente indicando que ele, de fato, não tem nenhum tipo de composto em sua superfície além do grafite. Já na curva vermelha a gente verifica que o eletrodo após ser modificado já apresenta esses picos de correntes que correspondem ao polímero formado em sua superfície. Com a voltametria cíclica a gente consegue controlar a espessura do filme polimérico a partir da quantidade de ciclos que a gente aplica na técnica. E com isso a gente testou três números de ciclos diferentes, cinco, dez e quinze ciclos, e a gente verificou que o eletrodo modificado com quinze ciclos a gente conseguiu uma diferenciação de sinal para a amostra positiva e negativa com a maior distância nos permitindo então conseguir detectar o positivo sem que a gente confunda com a amostra negativa. A superfície do nosso eletrodo portanto ela vai se formar da seguinte maneira. A gente tem o eletrodo impressa de grafite indicado por EIG e ele passa por esse processo de eletropolimerização que eu acabei de explicar. Então ele vai formar esse filme polimérico em sua superfície. Após a sua modificação a gente então goteja uma solução contendo duas sondas específicas para o COVID-19. Essas sondas como indicado nessa imagem abaixo elas são compostas por uma sequência de oligonucleotídeos assim como assim como um fragmento de RNA e ela é específica para as regiões ER2 e EF1 do genoma viral do COVID. Essas regiões elas são responsáveis pela formação do envelope do vírus. E essa sonda ela é específica para o COVID ou seja ela não tem chance de de interagir com outro tipo de material genético que esteja presente na amostra. então ao gotejar essa solução na superfície do eletrodo ela vai sofrer um processo de absorção que acontece a uma temperatura controlada a 40 graus na estufa durante 15 minutos de 15 a 20 minutos e após esse processo de absorção essas sondas vão ficar dessa maneira na superfície do eletrodo. Então elas estão livres para interagir com o material genético presente na amostra. depois desse processo a gente vai então gotejar uma solução contendo material genético de COVID e esse material genético vai passar por um processo de hibridização que nada mais é do que a interação do RNA do COVID com a nossa sonda e esse processo também ocorre em estufa a 40 graus Celsius durante 15 a 20 minutos. Então após a hibridização a gente vai ter esse perfil na superfície do eletrodo onde essa linha curva mais escurinha seria o genoma viral do COVID e essa interação ela vai emitir um sinal na técnica que a gente usa para a detecção e quando não há genoma viral específico da sonda essa hibridização não acontece e o sinal é diferente. Então o sinal da amostra positiva a gente vai detectar por uma técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica. De forma bem resumida essa técnica vai aplicar um valor de potencial no nosso sistema em diferentes frequências resultando nesse diagrama de Nyquist característico que está representado aí nessa imagem. O biosensor quando ele não passa por nenhum processo de hibridização ele vai apresentar uma certa resistência e após a hibridização essa resistência vai aumentar. Então os valores que a gente obteve para a ação de resistência são esses e essa resistência ela corresponde ao que a gente chama de transferência de carga que acontece na região da solução que está adjacente à superfície do eletrodo. Para verificar isso a gente usou uma solução de um parredox ferro cianeto de potássio ferro e cianeto de potássio e quando esse potência é aplicado essas espécies elas vão passar para o processo de oxidação e redução que vai e esse eletrodo de acordo com as modificações em sua superfície ele vai oferecer uma resistência a esses processos que é o que a gente chama de RTC. Então para o biosensor que não entrou em contato com nenhum tipo de amostra ele a gente obteve essa curva em vermelho que tem uma resistência muito baixa indicando que a superfície do nosso eletrodo está livre para que esses processos redox ocorram. Para a amostra positiva representada pela curva preta a gente nota que o aumento dessa resistência foi bem significativo em torno de 605% permitindo então a gente diferenciar o eletrodo que sofreu hibridização com o genoma viral do COVID permitindo então afirmar que aquela amostra continha o COVID essa curva em azul é para amostra negativa nota-se que ela também teve um aumento de resistência no entanto a gente consegue diferenciar esse aumento de resistência da amostra positiva com a diferença de 170% o que nos permite a não confundir os dois sinais então a gente pode afirmar que sim essa amostra é negativa para a COVID esse aumento de resistência se deve ao fato que a amostra em si por ser uma amostra biológica ela é muito complexa então pode ser que tenha ocorrido algum tipo de interação não específica que vai ter causado esse aumento de resistência mas ainda assim não é específica como a do COVID e não vai ter um sinal tão diferenciado assim quanto a amostra positiva esses resultados eles são bem preliminares ainda mas a gente já pode perceber que o biosensor proposto ele tem grande potencial para identificar sim COVID em amostras reais e após otimizações que a gente ainda vai realizar ele pode até ser aplicado em uso clínico como um teste de fato de COVID servindo de apoio para o PCR e como ele consegue a gente pode conseguir aí uma sensibilidade bastante alta a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce e talvez até evitar que que ocorra uma nova pandemia ou talvez até uma epidemia com esse vírus novamente então as referências principais do trabalho obrigado mais uma vez ao evento pela oportunidade obrigado à universidade ao ICT Departamento de Química e é isso Bom Luiz excelente muito 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 legal mesmo o seu trabalho eu vou esperar só um pouquinho para ver se o João Paulo não sei se ele caiu vou ver o que se ele retorna ah não está aqui não está aqui na área vou falar primeiro que ele é o convidado aqui nossa noite fala João pode abrir a conversa aí com a Luísa então Luísa parabéns pelo trabalho acho que o Rodrigo já comentou um trabalho extremamente atual de relevância de impacto né tanto no público científico como no público em geral na população eu acho que eu não sei como anda a sua divulgação esse trabalho mas eu sugiro que você divulgue isso em algum lugar enfim se você quiser eu posso até divulgar isso no no Instagram da POS tá eu acho que seria interessante da gente colocar alguma informação desse tipo lá tá então Luísa primeiro eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu não sei se eu estou errado mas a corrente quando você está explicando o eletrodo a corrente do eletrodo também é medida em relação ao eletrodo de referência não na verdade eu acabei falando mas é somente potencial mesmo os valores de potencial tá a corrente é medida contra o eletrodo né Luísa eu gostei muito da parte daquele gráfico onde você mostra que você consegue controlar a espessura do filme eu acho que o controle do processo ele é muito importante principalmente nesse caso né onde talvez você precise de uma superfície bem específica bem definida com características bem adequadas né para que você possa ter a absorção daquele do RNA lá do receptor do vírus vamos dizer assim né daquela estrutura que você coloca depois da polimerização e aí a dúvida que eu fiquei Luísa é com relação a contaminantes né então a medida que você usa para quantificar é a resistência do eletrodo né você mostra que quando você tem o vírus né a resistência aumenta e aí você consegue detectar isso aí eu fico imaginando em amostras reais né como é que seria isso né se outras estruturas biológicas né que tem sangue enfim eu não tenho ideia nenhuma tá do que possa correr aí o que tem ali mas se essas estruturas também essas outras moléculas benefícios outros materiais biológicos aí eles podem interferir nessa medida e gerar por exemplo um aumento de resistência que possa levar a uma imprecisão no resultado eu queria que você comentasse sobre isso então esses testes que a gente está fazendo já é com a amostra clínica né porque como a universidade faz os diagnósticos por PCR a gente conseguiu essas amostras então como a sonda inclusive a sonda que a gente usa é a própria sonda do PCR e como essa sonda é um fragmento de RNA que é complementar o RNA do vírus do COVID ela não interage com outro tipo de material genético porque ela é extremamente específica ela é única do COVID e a técnica de impedância ela por exemplo se acontecer de um outro material genético absorver na superfície do nosso eletrodo a impedância ela não diferencia e para isso a gente usa uma solução que é de sorbovino para bloquear essa superfície ele é uma proteína inerte ela não reage nem com a sonda nem com outros materiais genéticos para evitar essa dissolução e esse aumento de sinal mas como nos resultados da amostra negativa essa resistência teve um certo aumento é por causa da complexidade mesmo de ser uma amostra clínica mas esse aumento não é tão significativo quanto a positiva porque pode ser que interaja mas talvez uma sequência de três oligonucleotidos vão interagir com algum outro que coincidiu de ser a mesma sequência mas a sonda inteira ela não vai interagir com outro material genético que não do COVID tá bom gostei Luiz parabéns para você tá muito obrigado eu vou deixar o Rodrigo perguntar senão eu vou perguntar a dele de novo bom Luiz eu tenho uma curiosidade uma curiosidade duas na verdade o seu teste então o que vocês propõem de teste ele está mais associado ao teste de PCR né do que o teste rápido seria isso mesmo sim sim essa sonda nucleotídica que vocês usam ela seria similar a que é usada nos testes de PCR sim ela é similar no teste de PCR na verdade o que a gente usa como sonda no PCR eles chamam de primer que é o que vai ser usado para amplificar o genoma a sonda do PCR ela vem com a marcação perfeita essa aí seria a segunda pergunta exatamente isso se era o primer nossa excelente então não pode falar não já concluí já então Luiz e aí então pensando assim nessa nessa comparação estou comparando com um pouco que eu sei do teste do PCR lá no PCR você vai ter um gasto muito mais de insumos então para um único teste me parece que o seu é mais simples é isso mesmo em termos de custo o que você diria se você saberia propor um custo assim a 20 tantas vezes maior ou menor por exemplo eu não sei te quantificar em questão de custo mas a gente utiliza muito menos material tanto que para o PCR a concentração de sonda e de primer recomendada é em torno de 400 micromolar e a solução da sonda que a gente usa ela é de um nanomolar então a quantidade de material é bem menor e a amostra a gente ainda dilui essa amostra para conseguir fazer o teste e o volume que a gente usa tanto de sonda quanto de amostra é em torno de 15 microlitros então é muito pouco material mesmo e a técnica em si é bastante simples e bem rápida certo interessante aqui uma pergunta aqui da Thalita Thalita você conhece porque ela te deu aula lá também na bioquímica ela pergunta assim reformulando a pergunta para detectar o RNA viral não seria melhor usar uma sonda RNA e não DNA talvez eu tenha exemplificado como uma sonda de DNA mas essa sonda que a gente usa ela é sim de RNA ela é fita simples RNA fita simples é é isso que eu imaginei bom aqui é o mais comentários bom eu tenho mais uma eu tinha mais uma dúvida ah por acaso o estudo de vocês como você mesmo disse é inicial mas você acha que seria possível você conseguir vocês né conseguirem chegar no nível de detecção do estágio da doença por esse teste olha vocês acham que conseguir monitorar isso o que eu penso que seja possível é de alguma forma conseguir estabelecer uma relação de sinal com a concentração de carga viral da amostra e com isso futuramente assim acompanhar uma pessoa infectada desde o início da infecção até que ela se cure e ver relação de aumento de carga viral com estágio de doença talvez isso seja possível fazer pois é se você conseguir quantificar né porque eu acho que isso você pode né talvez acho que vocês podem chegar nesse estudo então excelente excelente muito legal Luiz eu te agradeço mais uma vez por compartilhar com a gente aqui né esse trabalho super interessante já vou te fazer um convite aqui e você não vai poder falar não porque aluno não fala não o professor aqui não óbvio a gente vai provavelmente te convidar em breve aí pro boletim da química pra você fazer uma divulgação do seu trabalho tá o boletim da química é um projeto que a gente tem que a gente publica mensalmente aí assuntos de pesquisa ensino e e graduação e ensino pesquisa e extensão e esse evento vai fervilhando as nossas ideias então acho que como você tá na atualidade aí vai ser bem interessante em breve você recebe o convite tá muito obrigada eu vou aceitar sim que bom ótimo valeu Luiz um abraço continue aí com a gente tá bom tá joia obrigada boa noite bom vamos dando continuidade agora a próxima apresentação deixa eu olhar na minha ordem aqui Aniele né então eu vou trazer a Aniele gente Oi Aniele boa noite tudo joia tudo bem por aí tá me ouvindo bem microfone liga o microfone pra gente deixa eu ver se eu consigo acionar aqui Aniele o seu microfone não tá conectado vê se você consegue ligar ele aí engraçado que aquela hora né a gente conversou e eu te ouvi bem faz um teste aí se por acaso se por acaso você tiver resolvendo eu coloco se não der pra resolver a tempo rapidinho a gente põe a Mariana né depois a gente retoma contigo vamos esperar um pouquinho que vai que você consegue ligar bom enquanto a gente tá aqui eu vou vou relembrar aqui pro pessoal que tá que tá na sala de não esquecer do credenciamento tá gente toda hora tem que lembrá-los mas é porque é bastante importante porque os os certificados saem justamente com o credenciamento Aniele agora acho que tá funcionando esse microfone sim eu tive que sair e entrar de novo parece que deu um problema ah não então tá agora tá super bom excelente é bom a Aniele é orientada do do professor João Paulo que tá aqui conosco também é eu convidei aqui o Carlos Felipe que deu a a palestra anterior né na sessão anterior pra poder conversar com a gente também um pouquinho sobre esse tema já que ele gosta de peptídeos né e a gente tem aí justamente o título da Aniele é funcionalização de carbon dots com peptídeo antimicrobiano S-P-4-S né a Aniele é aluna do programa de pós-graduação na área de inorgânica né mas com várias interfaces aí na área de orgânica também né agora com esse trabalho então Aniele a gente agradece né a submissão ao trabalho submetido e a sua disponibilidade para apresentar e deixa falta só Aniele a sua apresentação compartilha ela aqui comigo pra eu conseguir lançá-la aqui pra você deixa eu ver se eu tenho algum comentário aqui conseguiu? ainda não apareceu às vezes demora um pouquinho você conseguiu compartilhar no share screen share screen ainda não apareceu vou esperar mais um pouquinho vai que ele tá com atraso você compartilhou a janela você conseguiu compartilhar a janela ué não tá aparecendo ainda aí apareceu agora sim apareceu agora apareceu peraí que eu vou puxar aqui pode pôr a apresentação que tá na sua tela por enquanto isso agora sim agora então Aniele a palavra é contigo tá bom você tem aí 10 a 15 minutos pode fique à vontade boa tarde a todos eu sou aluna do programa de pós-graduação química a nível de mestrado da UFVJM e o meu trabalho é sobre a síntese e caracterização de carbondotes com tígio antimicrobiano S-Exidina 4S os carbondotes foram descobertos em 2004 pelos pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul no qual eles observaram a presença de fragmentos de carbono fluorescente durante uma purificação eletrocoética de nanotubos de carbono de parede simples os pesquisadores isolaram três partículas de diferentes tamanhos e observaram diferentes cores quando irradiados sobre luz UV e a partir de 2006 devido a suas propriedades ele se tornou alvo de diversas pesquisas com e atualmente foram publicados mais de 17 mil artigos sobre esse tema os carbondotes podem ser sintetizados por diversas pesquisas como mostrado na figura que são basicamente divididos em duas metodologias a metodologia top down ou seja que é de baixo para cima significa isso no qual partículas maiores como nanotubos de carbono são quebradas e transformadas em carbonitos e a metodologia bottom-up que é através de percursores moleculares como ácido cíclico e glicose então basicamente os carbondotes são nanopartículas fluorescentes com uma metodologia quase estética de tamanho menor que 10 mil notas quando eles são posticados de acordo com suas propriedades dependentes de tamanho eles são chamados de carbon quanto nós para alterar as propriedades e melhorar a emissão realizada a funcionalização da superfície desse carbondote mas o que é a funcionalização é basicamente a inserção na superfície a inserção de uma partícula na superfície do material que permite ajustar a eficiência das emissões e o mais importante seria a modificação dessa interface que possibilitaria por exemplo a interação com diferentes materiais e biomanostruturas os carbondotes foram funcionalizados como peptídeo S-epsidina 4X os peptídeos são são formados por dois ou mais aminoácidos por meio de uma ligação peptídica e o peptídeo escolhido devido as características que permitem a formação de bio-nanostrutura seria o S-epsidina 4S ele é derivado da espécie de peixe epinétronos coioides e apresenta uma anfocicidade elevada devido como pode ser observado na figura ele apresenta uma cadeia lateral polar e apolar então ele é um peptídeo antimicrobiano e por meio da aproximação e da e de diversos mecanismos de interação quando ele aproxima da bactéria e interage com ela ele pode desestabilizar essa membrana e gerar uma lise ou seja o roubimento basicamente a morte dessa bactéria e outra coisa ele foi escolhido também porque ele não basicamente não mata as células de mamíferos então o objetivo do nosso nosso trabalho foi desenvolver biomanoestruturas com propriedades multifuncionais seriam elas antibacterianas antioxidantes e antirradicais que os carbondóxeles na verdade já apresentam essas essas propriedades e o peptídeo apresenta uma propriedade antibacteriana o que seria especificamente seria preparar e caracterizar as propriedades foquímicas e ópticas desse carbondóxel obtidos a partir de celulose de algodão que é uma pessoa barata e fácil de ser encontrada além disso funcionalizaram os carbondóxel com peptídeo por meio de uma ligação química covalente os carbondóxel foram preparados a partir de celulose de algodão e primeiramente foram submetidos a tratamentos ácidos o primeiro o ácido sucúrico que causou a desidratação e a aromatização desse material carbonoso inserindo grupos sulfatos na superfície desse material e seguida de corrosão barra oxidação por ácido líquido que gerou núcleos oxigenados na superfície dos carbondóxel e então os carbondóxel foram funcionalizados no qual foi em meio a coisa por meio da ativação dos grupos funcionais de carbondóxel por um etil 3,3 de aminopropil que é carboidimida que é conhecido como edac e o etil 2-ciano 2-hidroximinocetato que foi nomeado de oxima gerando uma ligação anídica entre o carbondóxel e o peptídeo para evidenciar as propriedades verificar as propriedades e verificar a formação da ligação entre os carbondóxel e o peptídeo foram realizadas diversas caracterizações morfológicas que escoxíntas e óxicas como a microtopia de poça-fonte de poça-fonte o peptídeo as propriedades na região brinca-vermelha por exemplo dentre outras então foi evidenciada a formação dos carbondóxel primeiramente quando houve uma mudança de cor quando ele é submetido à luz natural ele fica amarelo amarronzado e sobre a luz do verde ele fica verde florescente e a microscopia de força atômica revelou um tamanho médio de 4 nonômetros que está dentro do esteraco em seguida os grupos funcionais foram caracterizados por estetrofobia de índice vermelho contra a formada de corrier nesse estetro podemos observar uma banda característica da ligação lóxel e uma banda característica da estrutura sacarítica então nos carbondóxel podemos observar um número de onda e uma banda em 730 que é característica dos grupos carboxílicos como mostrado dos nitros em 560 e do da ligação CO que é evidenciado em 1362 em seguida para quantificar esses grupos funcionais foi realizada uma titulação potenciométrica no qual os PKA's de 4,2 e 5,7 são característicos de PKA's de grupos funcionais de arce carboxílico eles representam mais de 50% da superfície dos carbondóxel o que foi importante para revelar um potencial zero de menos de 50 mil volts e então após a caracterização então foi realizada a reação no qual os grupos foi ativado os grupos carboxi por meio do EDAC e após a reação com a opcina foi possível desestabilizar esse intermediário como está descrito aqui em estrutura 2 e após isso foi realizada a reação com o peptídeo S-epsidina 4S formando um grupamento amino em amida entre os carbondóxel e o peptídeo e o potencial Zeta foi verificado ele mudou de 50,5 milivolts para 23,4 milivolts o potencial Zeta ele diz sobre a estabilidade da minha amostra em seguida para verificar a formação da ligação amítica os carbondóxel os carbondóxel funcionalizados com o peptídeo e o peptídeo foram caracterizados por espectroscopia de STIR de infravermelho no qual é possível observar uma banda largada nessa região uma uma banda em em torno de 1656 característica da ligação CO de amidas NH de amidas então foi verificado basicamente alterações das bandas nessas regiões em verde e essa região aqui foi possível observar uma conversão de grupos OH dos carbondóxel além de um alargamento no nas bandas em torno de 1500 e 1360 o que pode evidenciar a formação de uma ligação amida e então as propriedades ópticas desse carbondóxel foram verificadas por meio da espectroscopia eletrônica de UV visível foi possível observar essa atividade óptica no qual a banda em torno de 200 e 260 é característica da ligação C dupla C das transições P e P antiligante e a banda em torno de 300 é característica da transição em P antiligante de C dupla óptica já os carbondóxel funcionalizados também apresentaram atividade óptica mesmo tendo realizado em considerações baixas o que é importante para futuras aplicações e então as análises realizadas mostraram uma alteração estrutural na superfície dos carbondóxel após a ligação covalente com o peptídeo o que pode ser um indício favorável do sucesso da modificação superficial dos carbondóxel utilizando o EDAC e a OXIN futuramente espera poder gerar uma biomanoestrutura que atue na conservação de alimentos por meio da atividade antioxidante dos carbondóxel com atividade antimicrobiana dos peptídeos ou desenvolver até mesmo um biomacabóxel por causa das propriedades ópticas do carbondóxel para o acompanhamento da atividade antimicrobiana desse peptídeo os agradecimentos aos órgãos do acompanhamento obrigado a todos pela atenção e segue a certeza ótimo excelente em alguns momentos faziam um pouquinho mas acho que deu para compreender bem a ideia do trabalho muito bom trabalho super eu já conheço mais de perto o trabalho então não vou entregar tudo aqui só vou começar a perguntar eu já vou muito ao ponto vou deixar para o nosso convidado aqui Carlos que voltou para acabou de dar uma palestra ele topou de voltar aqui Felipe fica à vontade pergunte aí para a Aniele para promover essa discussão agora um pouquinho dessa junção de carbondotes com peptídeo antimicrobiano vamos lá obrigado Adri por ter me convidado é um desafio grande porque desde quando eu saí do laboratório os trabalhos evoluíram muito e aí vocês se reinventaram bastante e agora vocês estão indo para uma química de materiais que eu entendo quase nada e aí fica um pouco mais complicado de chegar e questionar e realmente fazer uma argumentação mais assertiva em relação ao tema mas é um trabalho bastante interessante entra aí no contexto das novas aplicações da química certamente isso aí é muito mais próximo muito mais próximo de chegar a ser um produto chegar a ser uma do que simplesmente o peptíde bruto a gente sempre trabalhou então é muito mais próximo então é bem bacana parabéns Aniele eu vou ser sincero que eu perdi muitos pontos porque cortou e eu tive dificuldade de entender alguns passos isso vai dificultar um pouquinho na hora de formular algumas perguntas mas eu vou fazer uma pergunta mais clara mais tranquila eu queria saber eu não entendi muito bem o porquê da escolha desse peptíde antipirubiano o que que motivou vocês a trabalhar com esse peptíde então esse peptíde ele apresenta como eu falei eu não sei se cortou ele apresenta uma forte interação com a bicamada pós-polipídica das bactérias ele ele pode adquirir uma conformação alfa-hélice em toda essa estrutura e além disso ele apresenta uma uma elevada anfipaticidade e também ele é ele é um peptíde pequeno e além disso foi possível ligar ele na na região em terminal deixando livre a região um carbóxido terminal para a interação com essa membrana certo então a carbóxido é a interação com essa membrana certo então quer dizer que ele já tem uma atividade antimicrobiana já estabelecida comprovada né legal e e aí você então primeiro vocês tiveram que sintetizar o peptídeo né então eu não falei sobre isso mas quem sintetizou o peptídeo foi o aluno do Rodrigo ele foi cedido pelo LASEP o Kelton sintetizou então ele foi escolhido e cedido para para eu poder fazer essa reação ah entendi então você é mais na parte de aplicação mesmo né sim quando você falou lá em dar propriedade multifuncionais aos carbodotes junto com esse peptídeo aí né a gente pensa em várias coisas né então assim aliando essa função nessa aplicação do carbodote que eu não conhecia até então né e e com o potencial do peptídeo o que que seria o que que vinha na sua cabeça quando fala essa essa multifuncionalidade essa propriedade multifuncional do carbodote então já existem diversos estudos que falam sobre a atividade antioxidante supressora de radical por exemplo eu posso vamos supor fazer uma solução para borrifar sobre um alimento e assim conservar esse alimento e se eu aliar isso à propriedade antibacteriana então eu teria por exemplo uma embalagem ou uma solução com uma com uma propriedade que seria muito importante para a conservação de alimentos e além disso ele apresenta propriedades fotoluminescentes e eles já são usados já tem estudos que são que utilizam ele como biomarcador por exemplo eu posso monitorar um tumor ou monitorar uma atividade de uma célula por meio da inserção dele nesse nesse organismo é poderia ter aplicação muito na área da oncologia mesmo aplicar os peptídeos utilizando os carbodotes para poder estar acompanhando já é mais uma possibilidade bem bacana e aí serve a pergunta para todo mundo essa caracterização tem que ser basicamente feita por essas espectroscopias Rodrigo pode adotar aquela moda antiga de a gente colocar ali no espectrômetro de massas e tentar caracterizar isso também então existe os espectrômetros de massa que fazem já análise direto de sólido por exemplo até o próprio malde seria interessante no dela eu acredito se usar uma alta potência sobre o carbondóx provavelmente você consegue quebrar a ligação do peptídeo carbondóx e vai voar só o peptídeo é um teste que vale a pena fazer em alta potência de laser sabe não o suficiente para fragmentar o peptídeo mas o suficiente para tirar da matriz sólida que seria no caso o carbondóx eu acho que isso pode ser um dado fácil de coletar eu assim eu tenho eu tenho dados eu tenho acesso a informações privilegiadas né ela fez alguns testes lá no 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 e o kelton fez para ela na época mesmo com uma suspensão de né com a suspensão do carbondóx mesmo com a concentração pequena nós já conseguimos ver os os grupos as cadeias alquílicas do 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 peptídeo sabe as aminas não as aminas o sinal troca com a água você não vê mas as cadeias alquílicas né os hidrogênios alquílicos a gente consegue ver bem eles ali na suspensão de carbondóx aí você bota o carbondóx você não vê então acho que ela já tem uma prova boa né eu até vi olhando os dados eu achei isso é interessante você tá com algumas questões sobre o infravermelho isso não é a defesa não hein mas tá interessante a gente ver tem que aproveitar o eu quero aprender também a gente não tem muito tempo pra ficar o 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 ele tá interessante tem um sinal ali dos aromáticos aquele sinal é dos aromáticos esse peptílio é extremamente aromático né o 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 E parece que tinha bandas que apareciam na oficina, que apareciam lá. Que apareciam nesse pé. Então, eu não... É uma coisa que a gente vai refazer, está estudando, para ver. Refaz, refaz, mas o RMN já mostrou que está lá. Refaz, mas você lava o processo de síntese, depois, pelo que você mostrou, você lava. Então, assim, não tem como. Por mais que você tenha algum subproduto, ele não pode ser maior do que a quantidade para produto. Porque você lava a síntese, você liga covalentemente. Então, acho que esse não é o problema. Só como uma dúvida aqui. E aí, essas amostras vão, então, para o teste biológico. Ainda. A gente cortou lá. Eu acho que sim. Está me ouvindo, Felipe? Está na boca dela. Eu estou, perfeito. Travou o dela aqui. Está bem congelada a tela dela. É. Não apareceu para mim. Ele está tendo dificuldade com transmissão. Vamos ver se ela voltar bem. Se não... Se eu não voltar aqui, eu fico um pouco... É interessante porque, geralmente, você fazer uma caracterização por infravermelho, utilizando peptídeos, é um pouco complicado, né? Realmente, ali você poderia... Não dá para você ter uma leitura. Então, só para encerrar, só para falar da sua perspectiva aí de final de trabalho, né? Suas análises que você está prevendo aí para o final. Mais isso. Então, eu ainda vou... Já está sendo realizado testes antimicrobianos em bactérias da E.coli e Staphylococcus aureus. Sim. A gente pretende também fazer... Verificar a atividade antioxidante desse material. Além disso, terminar as caracterizações. Como eu já fiz o RMM, mas eu gostaria de verificar o sinal da ligação amídica. Sim. Então, por isso que ele não foi... A ideia, basicamente, ainda é esta. Sem contar ainda as outras caracterizações que restam ao fazer. Certo. Ah, excelente. Excelente. A gente já está... Vamos continuar para os próximos, mas parabéns, Aniel. Acho que o trabalho é bem bonito. Obviamente, falta aí... Você tem que ter um refinamento da caracterização e esse teste biológico, sem dúvida. Isso é essencial para você finalizar com mais assertividade aí o seu trabalho. Mas o caminho é esse, né? Acho que vamos lá e está interessante essa junção. É uma inovação, né? E isso aí sempre tem sucesso por trás disso. Eu agradeço ao senhor que ajudou a fazer essa reação. Eu só orientei. Eu só dei umas ideias por alto. Quem fez são vocês. Foi de extrema importância o meu orientador também. Que está sempre presente. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Parabéns pelo trabalho, viu, Aniel? E o Rodrigo também por estar orientando. E estar inovando nas pesquisas. Eu acho que isso é mais importante. É isso aí. Então, tá bom. Eu vou... Vamos convidar o próximo, então. A próxima. É claro, nossa próxima e última apresentação do dia. Deixa eu colocar aqui. Para vocês o título. Nós já avançamos um pouquinho até do horário. Mas, Mariana... Já te coloquei aqui. Oi, Mariana. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. O que você esperou, né? Para fazer a sua apresentação. Estamos aqui ansiosos. Bom, a Mariana também é aluna, né? Do programa de pós-graduação em Química. Ela está na área de produtos naturais, né? Na área de Química Orgânica. Orientada da professora Roqueline. A Mariana vai apresentar para a gente o trabalho intitulado Triagem Fitoquímica. Identificação de flavonoides por HPLC e a variação das atividades citotóxicas das folhas e flores de Plectrantus neóquilus. Aí, no final, não sei o que dizer. Muito difícil. Uma palavra que só tem... Só tem consoantes. Você vai traduzir para mim. Mariana. O como? Neochilus. Ah, nossa. Neochilus. Mas e aqui o final? O que é? Não entendi. Esse final também... Para te falar a verdade, não sei. Nossa. Não sei falar ainda, não. Mariana. Então, assim, a gente agradece, tá? Por você ter tido e parabeniza pelo aceite do trabalho. E aí, agora, eu passo a palavra para você, tá? De 10 a 15 minutos. Fique à vontade. E depois a gente volta para discutir, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Sou aluna do curso de pós-graduação em Química, nível mestrado. E vou apresentar o trabalho. Triagem fitoquímica e identificação de flavonoides por CLAR e avaliação da atividade citotóxica de folhas e flores de Plectrantes neóquilus. Sou orientada da professora Roqueline. A natureza, de uma forma geral, ela tem produzido a maioria das substâncias orgânicas conhecidas. E dentro de diversos reinos da natureza, o reino vegetal é o que tem mais contribuído de forma significativa para o fornecimento desses metabólitos secundários. Muitos desses de grande valor agregado devido às suas aplicações como cosméticos, medicamentos, alimentos e agroquímicos. Muitas dessas substâncias constituem, sobretudo, em modelos para o desenvolvimento de medicamentos sintéticos modernos. Neste sentido, o gênero Plectrantes tem sido usado há muito tempo na medicina tradicional e estudos comprovam seu inegável valor como fonte de compostos bioativos. As espécies desse gênero, elas têm sido amplamente utilizadas na medicina tradicional como anti-inflamatórios, antioxidantes, anti-carcinogênicos. E o Plectrantes neochilos, ele é uma erva aromática e suculenta, pertencente à família Lamiácea e é comumente chamada de boldo ou boldo opusum, ou também boldo gambá. Aqui na figura 2 é apresentado o Plectrantes neochilo, que é cultivado no campus de Otacar. No Brasil, ela é empregada na medicina popular no tratamento de insuficiência hepática e dispepsia. Suas folhas frescas têm um odor distinto e são utilizadas como infusão ou extrato aquoso para fins de curas. Essa espécie, ela é relatada com atividades anti-inflamatórias, citotóxicas, antimicrobianas e antioxidantes. Nesse sentido, o presente estudo, ele descreve o estudo fitoquímico de Plectrantes neochilos, a avaliação do potencial citotóxico do extrato das folhas e flores frente a linhagens de células tumorais, e também a identificação de flavonoides por cromatografia líquida de alta eficiência nos extratos das folhas. Então, inicialmente, o material seco e moída, ele foi submetido separadamente, né, folhas e flores. Aqui eu apresento, na figura 4, as folhas de Plectrantes neochilos, e na figura 5, as flores de Plectrantes neochilos. Nesse sentido, as folhas da planta, elas foram submetidas a partições com diferentes solventes para obtenção de duas fases, frações ricas em flavonoides e frações ricas em alcaloides. As flores, elas foram, o extrato das flores, eles foram obtidos por extratão em aparelhos Soxley, utilizando o metanol como solvente. Como dito inicialmente, então, as plantas, elas têm os metabólitos secundários, que a gente fala que são as substâncias ativas que proporcionam as atividades que já foram citadas. Então, elas são oriundas do metabolismo secundário das plantas. Então, inicialmente, realizou-se uma triagem fitoquímica. Buscou-se conhecer as classes de metabólitos secundários que estavam presentes nessa espécie. Então, principalmente saponinas, taninos, flavonoides, esteroides, triterpenos, cumarinas e alcaloides. Posteriormente, foi feito uma análise em cromatografia líquida de alta eficiência para a identificação de flavonoides. Então, um miligrama de amostra dos diferentes extratos obtidos foram solubilizados em mil microlitros de acetone trila, submetida à análise, onde o solvente A é uma solução aquosa de ácido fórmico 0,1%, solvente B acetone trila. A detecção foi realizada de 190 a 400 nanômetros. Inicialmente, foram feitas a análise de cada extrato. Posterior, foram feitas análises de flavonoides puros e comparados o índice de retenção com a amostra. Também, em cooperação com o departamento de farmácia da UFMG, foram realizadas a análise da atividade citotóxica dos extratos frente às células tumorais e células sadias. Então, começando pelo estudo químico de plectrantes neochilos, foi possível detectar a presença de taninos, flavonoides, triterpenos e esteroides, saponinas e cumarinas nos extratos das plantas, como pode ser visto na tabela. Quanto às atividades biológicas, foi possível identificar, através do HPLC, do CLAI, a presença de, no extrato flavonoídico das folhas, a presença dos flavonoides ácido cafeico e epicatequina. Aqui à esquerda, estão presentes todos os padrões que foram utilizados, e quando comparado com o índice de retenção, verificou-se a presença do ácido cafeico e epicatequina no extrato flavonoide das folhas. Quanto ao extrato das flores, foi possível a identificação de quercertina e bacaleína. Na atividade citotóxica, foram utilizadas as células tumorais observadas no canto esquerdo da tela, então, leucemia monocítica aguda, eritroleucemia humana, colo de cassinoma, cancro da mama humana, e também foram analisados a atividade frente às células humanas sadias. Foi possível observar que o extrato flavonoídico das folhas, antes disso, o teste, você usa um quimioterápico conhecido, então, por exemplo, foi utilizado o etoposídeo, ele era o padrão, então, ele é um quimioterápico já conhecido, e foi comparado de acordo com IC50. O IC50 é a dose necessária para matar 50% das células. Então, por exemplo, o extrato flavonoídico das folhas foi necessário 9,19 aproximadamente para matar 50% das células, enquanto o proetoposídeo foi necessário 12,4, então, foi um resultado positivo. O extrato flavonoídico das folhas precisou de uma quantidade bem menor para matar 50% das células. No caso da leucemia monocítica aguda. No caso da eritroleucemia humana, o valor do extrato flavonoídico das folhas se aproximou muito do valor do etoposídeo. Quando observado, em relação às células humanas normais, todos os extratos apresentaram baixa toxicidade às células sadias. Isso é observado porque o etoposídeo tem um valor de 8,63, enquanto o extrato flavonoide e o extrato das folhas têm um valor muito maior. Então, precisa de uma quantidade muito maior para que esses extratos apresentassem toxicidade a essas células. Esses resultados eles eram inspirados porque os compostos, principalmente na fase flavonoide, porque esses compostos eles têm potencial na quimioterapia preventiva de câncer já relatada em vários estudos. Os flavonoides eles têm ocorrência restrita no gênero plectrantes, porém, de acordo com as análises realizadas em Klein, dos extratos em comparação com os padrões internos de flavonoides, foram encontrados compostos que ainda não haviam sido relatados na literatura. O extrato flavonoide das folhas ele apresentou citotoxidade frente às células tumorais e baixa toxicidade às células saudáveis e o extrato das flores apresentou baixa toxicidade às células saudáveis. O presente trabalho ele visa novas contribuições para a validação do racional de uma espécie vegetal amplamente difundida e as plantas medicinais e seus metabólicos são comissões candidatas a medicamentos em áreas terapêuticas importantes. Muito obrigada pela atenção de todos e os agradecimentos. Rodrigo, seu microfone. Para variar. Muito bom, Mariana. Foi excelente. Deu para acompanhar super bem. Parabéns pelo trabalho. Acho que dá para ver de cara que basicamente é caracterizar. O que você precisa é finalizar a caracterização para você ter seu trabalho mais concreto. Mas eu vou deixar o para o Felipe porque a gente infelizmente não tem tanto tempo então a gente tem que aproveitar o convidado aqui. A gente já passou da hora e já estamos na horária do outro evento. Então, Felipe, fica a conta. Vou ser bem breve também. Mariana, parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa parte de produtos naturais é extremamente importante e é subutilizada no Brasil em todo. Eu vejo isso porque eu estou aqui na Amazônia e apesar de ter muita coisa sendo feita tem pouca coisa útil, sabe? Então, eu acredito que a partir do momento que você se dispõe a trabalhar com os produtos naturais e ainda mais nessa prospecção de substâncias, caracterização de novas substâncias, como você falou, tem algumas que não foram ainda relatadas na literatura. E eu acho que a gente tem que trabalhar para poder tornar isso uma coisa mais próxima de uma aplicação mesmo. Então, eu acho que isso é importante. Já começar com essa mentalidade desde já no mestrado. E não colocar isso só como para se livrar disso depois. Porque você está fazendo um trabalho muito bonito, mas tem que servir. Eu imagino que tem que ter bons frutos a partir disso aí. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida aqui. Esse gênero aí, no caso, essa espécie, o Pectrantus neofilos, não é isso? Neofilos. Eu vi. É, neofilos. Ela tem a... Vocês plantam ela aí na UFJ, eu tenho, para poder fazer os estudos. Mas ela é originária de onde? Onde que ela é aplicada na medicina popular? Na medicina popular? Da onde que ela é originária, eu lembro que nas pesquisas que eu fiz, era da África, Ásia, e tem espécies no Brasil. Realmente, o Pectrantus neofilos, na nossa região, ele não é muito comum das pessoas cultivarem. Entendi. Não é muito comum. Então, na medicina popular local, o nosso não... Não, não. E aí eu já emendo a segunda pergunta, né? A gente sabe que os metabólicos secundários, eles dependem muito da região, dos estímulos que eles recebem na região. Como que você pode garantir que essa mesma espécie aqui, quer dizer, como que você vai garantir, ah, essa espécie é boa para isso, sendo que aqui ela tem... Ela sofre em outros tipos de estímulo e provavelmente ela vai ter aplicações um pouco diferentes, né? Sim. Geralmente, nos trabalhos que eu vi, as pessoas colocam, né? Qual as condições climáticas daquele lugar que foi cultivado, que foi coletado, até mesmo por causa dessa diferença na produção de metabólicos secundários. Como que poderia? Não tinha pensado. É, porque para a gente, porque para a gente na medicina popular, aqui você ainda não viu nenhum relato, assim, do local, né? Depois dessa aplicação. Mas como muda? Eu não sei, tá? Em relação a essa planta. Pode ser que tenha os mesmos estímulos e aí ela produz os mesmos metabólicos e ela tem as mesmas características. Eu não sei. É só um questionamento que geralmente, né, quando a gente trabalha com plantas provenientes de outras regiões do planeta, acaba que chega aqui e não tem tanta aplicabilidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, como o tempo ainda é um pouco apertado também, foi só umas duas questõezinhas, assim, só para instigar, tá? Mas a caracterização está sendo bem feita, eu acho que logo, logo, vocês vão ter bons resultados aí. Muito obrigada. Ô, Rodrigo, eu posso fazer um agradecimento? Claro, claro que pode. Estou me encerrando, mas já tem que agradecer. Tá. Eu queria agradecer a Roqueline, que é a minha orientadora, e a Patrícia, que ajuda, né, que é a minha co-orientadora, que tem uma participação muito grande. Ela comentou aqui para você, você viu, né? Aham, vi. É que ela comentou. Está aqui o comentário dela. Ela está aí assistindo. Ô, Luísa, você quer falar alguma coisa também, só para encerrar? Eu vou abrir aqui, porque quem está na sala ainda aqui, para a gente poder encerrar essa sessão. Obrigada. Pode falar, Luísa, se quiser, fica à vontade. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela colaboração, né, por participar aqui com a gente. Ah, deixa eu colocar a Niela aqui também, antes de encerrar. Eu estou com a camisa do Pink Floyd, Tomei um banho ali e coloquei aqui. Ah, Niela. Ficou com inveja. Ficou com inveja. Ficou com inveja. É isso aí. Meninas, mulheres da ciência, obrigado, tá, por vocês fazerem parte aí desse ambiente, terem abrilhantado mais esse ambiente, né, apresentado belos trabalhos, pela coragem, pela disponibilidade de mostrar e pela competência, acima de tudo. E foi super bacana a todos eles, foi super enriquecedor para todos nós. Então, a gente vai encerrando aqui, tá, com esse agradecimento a todos que participaram. e, pessoal, atento, porque já vai começar imediatamente após a palestra do professor João, tá bom? Pessoal, uma boa noite e encerramos aqui mais essa sessão. Um abraço a todos.